. Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês ... Voltamos aqui com o Rush Já achei essa car... Matando, 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 não, 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 não Calma, 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 calma Calma escrita ele aí... Não, van tomar flechada Que filha da mão A pacada do caramba! De cara velho, vou pegar esse cara mano, gosta sim, G10 né irmão, G10, 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 irmão, calma aí, G10, cadê tu, é, FG, G10, cadê tu, G18, eu morri aqui, vou atrás de tu até o caralho, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e o idiota tá aí, mano, o idiota tá aí, deixa eu ver se ele já tá aí, tá aí, tá aí, deixa eu ver se ele já tá aí, mano, ele diz, ele mandou uma foto pra mim que ele fez uma base, tá ligado, ele já fez uma basezinha pequenininha pra nós, pequenininha, diz ele né, cadê, cadê, ela bota a cara aí logo tio, como é que tá o nick desse idiota aqui dentro, calma aí, rapidinho, é, TPR bala, é, TPR bala, já foi, já foi, nossa, já tem um cara que a gente vai pegar, aquele ali vai tomar, eu gostei da casa dele, a gente vai pegar aquela casa pra nós, vai burro, não, já tô com sangue já, cadê o pinto também pra ajudar aqui, não acho essa porra desse bicho, tá por aí, mano, nossa, aquele cara lá já era, fi, aquele cara lá vai perder a casa, mano, vai, mano, que isso, que demora, oxê, cara, você tá igualzinho o cara que me matou, tomara que não foi você, mano, na moral, tomara, velho, não, tá de revólver, né, esse cara já me deu arma assim, do nada, tio, calma aí, ó, vou comer as paradas aqui rapidinho pra comer vida, pô, sem certeza se foi você que me deu uns tiros agora, não? De revólver, não foi? De revólver, foi você? É, pô, lógico que não, né, mas como é que você sabe que eu cadava de revólver, seu desgrama? Sabendo, pô. Bate o louco não, cadava com a mesma roupa que você, mano, ó, quero ver que você meteu o louco, foi você que me matou, velho, essa roupa é universal, é universal, né, tá metendo o louco, tá de boa, cadê, vamos fazer o seguinte, já tem um cara que vai pegar, G10, G10, deixa eu ver onde a gente tá, a gente tá, cadê, pô, a gente tá longe pra caralho, mas tem combustível aí? Tenho, tenho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, porra, moleque desse gramado, tem certeza se foi essa mula que me matou, velho, vai, ué, tamo do lado, pô, G10, ué, tamo do lado, então vamo lá que eu vou meter bala nele, vamo bora lá, eu já tenho o kit de PVP aqui, depois a gente pega, mano, lá vinha K, lá vinha Sniper e os caralho já, mano. Aí, aí você não conseguiu ver, tá? Peguei, 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 peguei. Pô, depois tem que falar com ele lá, tinha um monte de coisa a mais, ele tirou, caralho, pô, meteu louco. Ah, pode crer, pode crer, pode crer. Ah, pode crer, pode crer. É aqui já, ó. É aqui? É uma casa maneira. Ah, na direita, direita, direita. Aquela casa parece uma pirâmide do Egito, tá vendo ali? Foi ali, foi ali, foi ali, mano. Eterno, eterno. Ele tava de pistola. Ele tava com a roupa igual. Ah, ele lá, ele lá, ele lá. Ah, deitou um. Um foi, um foi, um foi. Vai tomar no... Cala a boca tio, eu falei pra não me matar, vocês me mataram por quê? Para que é que me matou Quem é que me matou, porra, nem sou daqui Quero saber, quero saber A parada é assim mesmo Vai pagar por ele, vai entregar o cara não O cara tá com a mesma roupa que nós Esse outro aí é melhor Que? Toma o rei, tiozão Vela flash Pegou tudo Que isso, que isso, parece que ele tá dando tiro Tá metendo louco, porra Pegar tudo dele aqui, tio Não é nem pra ver, vou roubar tudo Aqui, aqui, aqui Tinha outro, tinha outro, mano Tem um de amarelo, calma aí Ele tava aqui nessa casa Não, ele tá por aqui, tio Quero saber cadê ele, mano Sai aí, irmão Sai aí, irmão E aí, tiozão Tá saindo não? Você não gosta de matar os outros? Bora aí, mano Vou roubar esse cavalo do caralho Qual o nome dele? Vou pegar essa porra aqui também e vazar daqui Vai ficar sem cavalo Vambora, vambora Vambora Ó, tiro Opa, é ele É ele? Hum, é ele Caralho Você deu um tirão daqui no cara, velho Um tiro Um tiro Um 125 metros, caralho Que mentira da porra Tá de rápido de virar uma roda Porra Vamos lá nele, vamos lá nele Vai, 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 vai Pô, pera Um tiro aqui, ó Ah, porra Que tirão, velho Caralho 125 metros Ó, outro L Outro L Tem outro L ali Cuidado Ele tentava no cavalo Nossa, o cavalo dele é bonito, hein Quero ele Onde? Era esse, era esse Era esse trouxa Era esse trouxa que eu queria, porra Seu trouxa Faça tudo Seu cabaço do caralho Tem porra nenhuma também, esse verme, mano Vambora Era ele que eu queria, era ele, era ele, era ele Porra, esse cavalo é bonito, hein, mano Porra, vai embora Eu matei um que tava de remover ali também E eu matei o outro, vai Nossa, me finguei rápido, hein, mano Vai, mano, sobe, tio Porra, o cara mora ali do lado Vai que ele vai pegar mais de coxinha Ó, esse helicóptero, olha assim Não, ó Tem muita bala? Tem, tem barra, tem barra Boa, garoto, vai Usa sua pilotagem Agora também tem um pé Ah, tem outro Tem outro, tem dois L, velho É dois L Esse helicóptero aqui é muito alto Opa Sai, sai, sai daqui Eu vou tomar tiro, sai Você passa por cima dos lugares que não pode a sua mula Aí que não quebra, né Ah, então bora voltar ali Não, 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 não Mete o louco não Eu vou morrer Tô cheio de coisa aqui Mas tá bom Já me vinguei Era um cara, tá ligado Idiota Que me pegou no início Era aquele lá Acabei o bativar O planta automático aqui O bativar Mete o louco não Não mete o louco não A gente vai morrer, hein Ó, ó Ó a bala comendo Ó a bala comendo Por que isso? Não, os caras ali do lado Ó o cara aqui embaixo Aqui embaixo, ó Dois caras de roupa preta, mano Aquela roupa preta ali é boa, hein Então mata Puxa tua roupa em massa Como moleque? Você tá a 200 metros de altura, porra Ó, outra base ali do lado O cara pousou Ó, tomando só uma rajada Ah, você tá a 200 metros Isso aqui é que eu faço o quê? Mentira, que essa aqui é a base É a que você fez É mesmo Tá, porra O tamanho dessa base, moleque Carai, velho A cabeça não vai te atirar, hein Aí fez a base que sabe, hein Se liga pro meu centro Carai, velho Se tu sair do meu clã Tu vai tomar chumbo Você é louco, moleque Eu vou dominar esse lugar aqui Vou te jogar lá do limbo O quê? Dá clã alinhave aí Pra ver se ela vai atirar em tudo Ixi, não tá ligado não, hein, mano Boa, boa Escreve isso daí Pra ver se ela tá ligada Não, vou, carai Que eu vou escrever isso daí Cadê, cadê Pô, vamos lá dentro da casa Deixa eu ver como é que é a casa Nossa, cheio de fio Pra lá e pra cá, mano Que imensão Caralho Ó, se liga Vem cá, velho O sistema elétrico aqui, ó Onde? Você saiu que eu nem vi, velho Cadê, cadê? Ô, louco, mano Caralho Caralho Você é eletricista, porra Deixa eu ver se desligou mesmo Tá, tá tudo desligado, ó Olha aqui, ó Coa louco, velho Porra, eu ia falar Que a gente ia fazer uma casa toda Ó, ligou Eita, porra Aí sim, hein, velho Caralho Ô, MP5 é uma arma boa, hein, mano E essa piscina aí, já botou água, já? Tá cheia ou tá vazia? Tá cheia, tá cheia, mano Tá cheia ou tá vazia pra tu? Tá cheia, porra Tá vazia, mano Como que tá vazia? Você tá nadando, porra Ah, ela tá vazia Eu tô nadando no vento Ah, tá sim, tá sim, mano Tá vazia Não tem água aí, não Tem água aí, não Tem, não, tem, não Aí, tá ligado Eu dei uns treinamentos na minha pilotagem Agora eu sei ficar de cabeça pra baixo Você sabe ficar de cabeça pra baixo? Você sabe ficar de cabeça pra baixo? Cadê? Como é que é? Não, vai Você tem que vir comigo Não tem, porra Ah, não inventa não A gente tá com pouca parada, tá ligado? Eu não guardei nada que a gente pegou, vai Não Não guardei nada, vai De bosta Então eu vou em cima da água Se cair não Se cair na água, mano Vai, vai, vai Então você já tá falando que você vai cair, então O que esse idiota vai fazer? Olha só Não, não vale isso Mas eu vou com garantia, tá ligado? O que você vai fazer? Ah, velho Não mete esse louco não Toma, a gente vai morrer, velho A gente vai morrer, a gente vai morrer A gente vai morrer A gente vai morrer Mano, eu não sei nem o que eu tô vendo aqui Vira a porra, a gente vai cair, caralho Atirar em quem? Não tem ninguém aqui não Eu não sei virar Não tem ninguém aqui, vou atirar em quem? Uma água no peixe? Que isso, velho Ah, é, pousou bem Ah, sei que pousou a flecha Cadê? Deixa eu ver aqui Aqui desce, pá Pô, a basezinha é maneira, tá ligado? Moleque é burro, mas é idiota Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ah, mas como é que eu vou ver? Pra que você guarda osso? Pra... Fazer esqueleto Beleza Osso pra fazer esqueleto Já não é esqueleto, essa porra? Ih, tem um kit aí Trouxa, achei que era alguém batendo, velho Eu vou pegar, hein? Vou pegar meu kit aqui de PVP, calma aí Kit PVP, já vou pegar aqui, já Calma, calma, calma Tem cara aqui fora, tem cara aqui fora, tem cara aqui fora Calma, calma, calma Tem que guardar as paradas Aonde? Onde tem cara? Onde tem cara? Onde tem cara? Porra, matei já, matei, matei Porra, você me chama tirotei e mata, porra Aonde? Eu só matei não Tá metendo louco esse bicho, hein, velho Cadê, cadê, cadê? É o urso Nossa, agora eu tô com uma roupinha massa aqui Ah, o cara lá, ó Eu que matei, trouxa Eu que matei, filho Isso é um lixo Oh, tiro Foi eu que matei, mano Isso é muito ruim, velho Eu tenho culpa Caralho Roubei aqui uma cara dura, velho Vambora, vambora Vou pegar um A-Drop aqui Vou jogar um A-Drop então, hein Fica esperto, vamos testar essa base agora Peguei, peguei Vou jogar Dois então, né Beleza Agora que é a hora que a gente vai morrer, guys Dois A-Drop O bala vai comer lá de cima O bala vai comer, tá? Agora sim, agora fala aí É pra falar, mula Tá bom, agora tá de boa Agora tá de boa Agora sim, porra Aquele L alto do caralho É pra matar os caras, hein Não mete o louco, não É difícil aquele negócio Calma, mula Tô vendo aqui Esse aí vai ficar na base E o outro não Vou lá no outro E aí, o outro? Ai Então, já era pra tu tá lá Tá aqui nesse lado Isso aqui também Bora, bora, bora Conseguimos pegar tudo Pegamos tudo aqui Vamos atrapalhar um pouquinho Já que ele é trouxa Ó, um L, um L, um L Vamos pegar, vamos pegar Olha quantas munições tu tem Eu tô com 930, vai Mentira, mentira Tem 130, vai O cara sumiu, hein O cara é melhor que você no L É, mas tá conseguindo ele Tava, não Você tava batendo essas árvores aí Ó, vai tomar bala aqui Tira a arma da mão Eu tô pilotando Como que eu vou ficar com a arma da mão? Sei lá Cadê, 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 cadê Ali, a pirâmide, a pirâmide Lá, lá Falei que tá crescendo, mano Não pode deixar não, velho Porra Boa, garoto Boa, pousou certinho Pousou certinho Puta, que pariu Quebrou a porra do velho Demorou, demorou É o cara aqui Querer me matar Pode crer, né, mano Esse é o cara, né, mano Fez a pirâmide de Egito Achando que é alguém, né Ó o cara ali atrás Eu acho que eu vi ele, hein, mano Acho que eu vi alguma coisa ali, velho Ou é ilusão de ótica Eu vi alguém ali Porra, que você tá girando, porra Tá ficando tonto aqui É pra... Não é que doido, velho Do nada, mete o doido, velho Vai, vai, vai Ó, cuidado Eu tenho piloto automático mesmo, mano Eu tenho piloto automático Véi, tem sim Só que tem que ir a um lugar Onde tem os caras, tá ligado Já vou chegar batendo, ó Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha aqui na rua, na rua, na rua, na rua Vou pousar, hein Pousa, pousa, pousa Pousou bonito São dois, são dois, cuidado Derrubei um, derrubei um Acabou minha bala Você não vai matar o meu não, caralho Esse aqui foi o meu Esse aqui já era, já foi Estão correndo lá atrás Eu vou pegar ele Vou pegar ele Você matou o cara, mano Caralho, você tá de hack, mano Tá de hack essa porra Cadê, cadê? Tem nada aí não, irmão? Nossa, tá cheio de parada pra nós aí, irmão Não dá essa porra aqui, velho Caralho, comidinha, pá Parada aqui, pá Pô, hoje eu vou nadar, hoje eu vou nadar Já me deu o negócio de nadar aqui, hein Nossa, hoje eu vou nadar, tio FBI? FBI mais lixo que eu já vi na minha vida, velho Vambora, eu vou pegar essas roupas aqui Pá, pá, pá Onde? 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 Ele vai dar aquelas pedras lá no 60 Tá, tá, calma Os caras eram do FBI, mano Nunca vi um FBI tão lixo Vai Opa, tiro É, pô, fácil demais Lá atrás, lá atrás É, 40, 40, 40 Aham, tua arma Pega mais municióide, pistola Puxa, tem um milhão aqui já Atrás do lixo aqui Pô, a gente tá no meio de fogo cruzado? Caralho, essa arma minha aqui Eu acho que é boa de perto, que de longe não dá não É, pô Ela é de perto, ela é de perto Pô, o cara tinha um sniper e eu não peguei Pega essa daqui, ó, essa daí é pra longe Pô, revólver, velho Como é que tá metendo no louco? Quer meter o pé? Cara, ele tá com bastante coisa aqui Vem aqui do lado, vambora, vambora Olhando ali, de boa Bala comeu, bala comeu, mano, agora sim O bicho parou de ser idiota Agora tá começando a matar, hein Vai, vai, sobe Vamos aguardar, vamos aguardar Bom, aqui é um bom local pra meter bala, velho O que você vai fazer, velho? O que esse bicho tá fazendo? Tá ficando noite, vamos esperar ficar dia de novo Aí a gente volta Você tá com a melhor roupa do jogo É lógico, né, irmão Aqui é o melhor jogador Tem que tá com a melhor roupa, né Ó, bala, bala comendo Porra Caralho, só passa no lugar idiota, mano Ali mexe bala, nóis A bala aqui Essa roupa aqui é a melhor que tem, velho Essa aqui é foda, velho Que tranca muita bala Eu tenho que praticar o piloto automático aqui Eu já volto Piloto automático Vai nessa aí, sim Ó, bala Ó, os caras, os caras, os caras Volta, volta Volta a mula Ah, não Isso não é que não meteu louco, não, velho Ah, não Não é que meteu louco Deixou o piloto automático, velho Ah, a gente tá tomando bala, mano Volta a sua mula Tá tomando tiro aqui dos caras de L Os caras de L passaram por nós dando tiro, velho É, então deixa quieto, deixa quieto, vamos guardar essas paradas Depois a gente volta aqui, a gente sabe onde que é, né Aquilo ali, né A gente faz a limpa A gente faz a limpa Tô, tô vendo ali lá, mas tá limpo, tá pelado Ó, passando aqui dá um tiro já O piloto automático aqui nem viu que aconteceu Piloto automático, ó sua mula Como é que você bota isso? Nem existe Essa porra aqui é rush, mano, né O jogo passa em pré-história É uma binde, é uma binde pra andar sozinho Existe, existe Não é que existe pra andar sozinho Isso aqui que você fala que é iluminação? Já fiz melhor Olha isso Faz então, faz então Eu já fiz melhor já a iluminação disso aqui, velho Você quer ver eu fazer uma coisa melhor do que isso aqui que você fez? Então? Então calma aí, então, calma aí, ó Aham, quero, o fio tá no chão Aham, quero, o fio tá no chão Ele acha que eu não manjo não, guys Deixa ele Cadê o cabo, cadê o cabo Cadê o cabo, cadê o cabo Aqui, ó De boa, rapaz Aí, ó Aí, seu novato Eu vou te ensinar como é que faz aqui Calma aí Aqui, ó Vou aumentar o gama, só se for Aqui, ó Ó, ó Calma, sai daí Ó Calma, sai daí Aqui, tá me vendo aqui? Aí, agora sim É o seguinte, ó Ó Tá vendo isso aí, novato? Você conseguiu ver aí, novato? A iluminação aí Ah De boa, né? É gostoso aí, ó Pô, isso aqui é a eletricidade básica, velho Pô, aí, ó Agora você pode desligar e ligar aí Antes que você desliga Pronto, agora liga Aí, ó Pronto, aí Ah, você não sabia não, né? Vai Dá pra fazer mais, mano Dá pra você puxar mais aqui pra cima Faça, mas não tem mais nada aí Mano, que lixo, velho Tá de jeito Não sabe de nada, mano Você sabe que eu aprendi a pilotar, né? E não cai mais, né? Aham Então vai, então Onde você quer ir? Naquele cara, olha lá Aquele cara Onde é que eu cair, irmão? Você compra outra coisa, filho Joga outro game Onde que é o local? Onde que é o local? A gente tem que ir Parece que esse elio tá meio diferente Mas parece que só pra tudo? Acho que sim Cumpra a mim também, né? Você fez alguma merda, não fez, mano? O elio não quer subir Ó, caralá, caralá Mete bala, mete bala Mete bala, vai, tio Meu Deus, tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Meu Deus do céu, velho Puta que pariu Bicho, tomou bala pra caralho, mano Deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar aqui Calma, calma Vou esconder aqui no buraco Save, save Tá, porra, velho Você vai pegar o loot dele, não, tio Eu vou atrás Eu vou atrás Eu vou atrás Cadê esse burro que não volta, mano? Ah, tô em hide block Puta que pariu Você vai gastar bala A gente vai atrás da sua casa agora A gente vai hidear essa casa Essa casa A gente vai entrar, mano Meteu bala no moleque aí, mano Atira bem Vou ter muito mula, velho Oh, eu? Você que fez a merda Como é que você vai fazer agora? Vai lá neles? Eu fiz a merda, tu virou Vai neles? Vou Meu Deus, mano Vai dar ruim isso Tu virou pra luz Tu virou, mano E os caras vão pegar seu loot, eu acho Calma, calma Calma, vou tomar bala aqui daqui a pouco Vou virar de uma vez Meu Deus, moleque burro Toma um HS Toma um HS Toma um HS Toma um HS Ah, some, né? Mano, vai ter que matar, velho Eu não vou conseguir nada Tá, mas como que eu vou fazer isso Se você tomar um HS? Acertei ele, acertei eles Vaza, vaza, vaza um pouquinho Calma, mula Calma, porra Você vai ficar andando igual um carro Caralho, velho Vai, eu vou largar Eu vou que nem loucão e vou dropar Então vai, então Isso, tô tomando Não foi Tem cara aqui, tem cara que tá subindo Caralho, se ele que vai pegar, eu vou pegar, tio Deixa ele aí, pega tudo dele Não que não, hein, mano Vai lá, come aqui, tio Deixa, olha Essa foi bonita Isso, finge que vai fugir Finge que vai fugir Ele vai tentar vir Ih, fudendo Achou uma escada Ele fez uma escada Os caras tão putos aqui Gosta do Thiaguinho Eita porra Cadê essa mula Que sumiu do nada agora? Bora, bora, bora Sabe, 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 sabe Vai, vai Porra, cê é burro, Kai Puta que pariu, velho Que burro, vai matar nós Mentira que esse bicho fez isso, hein, velho É com emoção Caralho, com emoção Os caras tão putos com nós lá Tá xingando e tudo, velho Caralho Com emoção Com emoção Por isso que eu explodi, velho Com emoção Cê foi burro Vambora aqui Nada, pô, viveu emoção Ô, o cara ficou puto, velho Cê viu que ele xingando lá? Cê acha que nem viu, né? Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Ah, caralho, velho Que que é, porra? Ah, olha aqui, olha aqui Tá explodindo Que que porra é essa, moleque? Bicho burro Tá botando fogo na casa Que isso, velho Isso, avisa pros caras Onde tem uma casa Isso, garoto Caralho Que bicho burro Bora, bora Chama, chama Calma, porra Tava em algum lugar, caralho Vai Com emoção, você Queria que só você voar, tá ligado? Pra você não quebrar o L Fazer um favor Alguma coisa assim Porra Que isso, mano Mano, cê, cê Porra, do nada Ficou com problema mental Para de correr com a porra do L Caralho Esse moleque tá metendo louco, velho Eu vou derrubar Você quer ver eu derrubar ele? Nossa, eu ia derrubar ele, mano Se a gente ficasse lá no céu É muito lerdo, velho Nem sobe Vai, porra Você vai naqueles caras de novo, mano Vai Manobras, manobras Que manobras, mano A gente tem que pegar arma E aprender C4 Vambora Aonde a gente consegue achar C4? Aonde a gente consegue achar C4? Ó, tem uma base aqui Que dá pra entrar, eu acho, hein Na Lausche Na Lausche Na Lausche Na Lausche Ó, dá pra achar Onde que é isso? Lá tem antiaérea Não tem como A gente precisa do cartão vermelho, pá Meu pai Existe essa parada mesmo, velho? De cartão vermelho? Como é que a gente pega o cartão vermelho? Aham, calma Eu vou te levar lá Eu tenho, eu tenho Então vambora, mano Só você ter Eu consigo entrar Consegue, mas tu vai precisar Da roupinha Da roupinha de asma Aquela amarelinha Hum, conta que vai pegar, pô Eu vou passar só perto Eu vou passar só perto Pra tu sentir Não, não, não A gente vai perder Eu tô com a porra MP5 e tudo aqui, velho Não tem mais arma, não Relaxa, relaxa Relaxa Não vai tão, idiota Vai Relaxa Diz ele, relaxa Essa é o melhor que da esquerda Tá, e ali é o que? A gente pega um cartão Entra no local E o que que acontece? É, passa na porta Abre a porta Aí nós sobe lá em cima E tem umas caixas muito boas lá Corre, como é que a gente faz isso aí? Não tem como fazer isso logo, não? Ou a gente consegue C4 no AirDrop Mas o AirDrop vai demorar agora, né? Eu tenho um Eu tenho mais um Você tem mais um C4? Como? A C4 ou o AirDrop? Não, eu tenho mais um AirDrop Como? Tenho dois kits em AirDrop Eu tenho dois kits Ah, louco Bora, hein? Que bora, moleque Vambora daqui, vai Mas tem tiro em nós Ó, ó Olha os tiros, ó os tiros Olha o bicho é idiota, né? Certeza, mano? O que que é isso aqui? Ah, é o tanque É o tanque O tanque tá atirando alguém Não anda muito na frente, não Puta que pariu, velho Como é que eu não morri nisso aqui, mano? Como é que eu não morri nisso aqui, velho? Porra, tamanho do local Que eu caí, velho Eu não morri, velho Nossa senhora, velho Bicho desgramado, velho Calma aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Vai morrer Olha os launch passando Tá, porra Como é que tu tá vivo? Eu não sei como não, velho Eu tô vivo Eu não sei, velho Você tá me matando? Você veio pra matar? Porra Como é que tu tá vivo, velho? Eu não sei, mano Eu encostei alguma coisa ali Fiquei vivo, velho Fiquei vivo, velho Como é que sai daqui vivo agora? Como é que só faz mesa, velho? Bora, vem, corre Ah não, velho Vou perder tudo, velho Vai, vaza, 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 vaza Bora, bora dar home Bora dar home lá Eu tenho mais um antropo e nós joga Tá, 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 tá Porra, eu não tenho Vai, vai que eu vou dar tempo em você Vai ficar aqui agora, filho Vai ficar o caralho Vai Caralho, velho Como é que eu fiquei vivo nisso ainda, mano? Caralho, eu tô errado Você tem outra casa, velho? Tá metendo louco, hein, mano O cara é cheio de casa, mano Aí, é cheio de armas, caralho Tem que roubar nada, hein Se roubar nada Não, tô roubar nada não Esse cartão vermelho Vamos utilizar, não? Vamos, é ali que a gente precisa Então, mas aí que tal Eu tenho que botar essa roupa amarela? Não, não, desiste Nem compensa A gente vai na OI O OI é melhor Lá tem um monte de bot Porra, não tem que ir em nada O que esse moleque fez, velho Moleque burro Vou dar um barra Sete Homem, casa Pronto, já deu um TPR aqui Eu vou roubar tudo dele depois Se ele meteu louco E aí, o que a gente vai fazer agora? Já joguei o airdrop Ah, já joguei o airdrop Tá, só esperar, calma A gente vai lá naquele lugar, guys Vamos pegar aqueles drops A gente vai pegar o quê? Depois A gente Onde que você falou que tem que ir? Lá no óleo Depois Na óleo Óleo Tá, abrir, abrir seu mapa Óleo Que eu saiba é óleo Plataforma Então É uma plataforma de óleo Então pronto Então que você tá me corrigindo, carai Óleo Porra, você é inglês agora, carai? Óleo É óleo É óleo É óleo Vamos esperar, vamos esperar, guys Voltar a parada Eu não sei o que que é Eu quero a pequena ou a grande É Ah, vamos lá grande A grande vai ser boa, velho Vamos lá, a grande é maior Como é que tá metendo louco, velho Nesse lugar que a gente vai guiar o quê? A gente vai conseguir pegar muita coisa? Muita coisa, mas também tem muito bot Porra, também vai dar merda isso, hein, velho Tipu que vai comer, então, né? Vai Não demorou, então Vamos fazer loot aí, vai Tirar a arma da mão É, lá vai ter uma caixa grandona Que vai demorar 15 minutos pra abrir Nessa caixa pode vir muita coisa Eita porra E agora eu gostei, mano Tem um navio afundado ali Agora sim É essa caixa Tem aquele navio também Que anda sozinho pelo mapa Mas aquele navio é sininho Se chegar perto dele, né? É, mas já tem cara lá Eles já mataram todos os bots Eita porra Aqui na caixa, você tá falando? Não, não No navio Caralho, a gente vai naquela base de petróleo lá? Aham Puta, tô vendo que vai dar merda Até pra chegar Vou ficar até com a seringa na mão já Não, não Tu vai matar uns bots Agora, se a gente pousar Tu tem que matar uns bots Você tá metendo louco, velho Essa é a pequena, mano Não, vai nela, então Vai nela mesmo Vai nela, pequena Pequena, vai Caralho, é uma merda Ih, não mata bot Será que te mataram? Ah não, tem um bot ali onde que pousa Não, tem um bot Tem um bot Só tem que matar ele Matar ele Tem três bot Beleza, 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 hein, mano Eu tô bem, hein Eu tô meio tiro, mano Acho que dá pra pousar Eles desceram Vai, vai Já tô todos atentos Vai pelo canto, vai pelo canto Não, mas eles desceram Eles desceram pra se curar Eles desceram pra se curar Acabou a bala Acabou a bala Sai, burro Sai, 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 sai Ué, não entendi nada A bala tava cheia, velho Ficou vazio do nada Eu só desci três balas Vai, agora sim Eles já estão todos espertos Eles já vão ficar ali Mirados Derrubei um, derrubei um Para por baixo, calma Derrubei um, derrubei um de cima Era um único Era um único Que por baixo é fácil Tem um monte de cara ali, velho A gente vai morrer, mano Vai lá logo por cima, mano Mete o louco Então vou pousar, hein Pousa? Tem mais um lá lá Só Vai, pousa Pousa ao lado Vai, vai, vai Calma, calma Carregar, carregar Calma Ó, tem mais subindo Deixa eu subir Deixa eu subir Calma, calma Deixa eu subir Deixa o pipoco Comer aqui Sobe, sobe, tiozão Sobe, tiozão Quero tu Bora descer Esses bots Matei Esses bots São os mais fracos, tá Tem um que vai ser Mais fortão que esses Tá, tá Então calma, calma Calma, filha da mãe Quero bala Ele tá ali sozinho Ele vai morrer Ele vai morrer Cadê tu? Uh, mano, espera eu Tem uma má e uma boa notícia Tu quer ouvir qual? Ah, boa Ah, boa Ah, boa Não tem boa Esqueci Só tem uma mesmo Puta que pariu Que que é? Ah, não Eu consigo Eu consigo Mete louco não, mano Vamos embora Foca aí Boa, boa Boa Que isso? Pode aqui Sai, sai, sai Porra, você me deu tiro em mim, porra Tem não Ae, ae Coça, coça, coça Não tem nada de bom aqui Tem seringa Ui, quase que eu fui Pega, pega a seringa e volta aí Usa aí Tá Vem cá, vem cá Tá, fala Aqui dentro tem a melhor caixa Só que quando eu abrir ela vai vir muito bot com as armas muito apelona Puta Calma, calma Vem cá, vou te passar Eu vou te passar um posicionamento Vem cá, um lugar bom pra tu ficar Vem Fala Vambora, vambora, vambora É que é bom nas táticas aqui Esse bicho deve comer o rush aí, velho Tu vai ficar aqui, ó Tu vai subir, passa aqui Sobe aqui na grade Pula aqui, ó Calma aí Eles vão vir de helicóptero Eles vão pousar lá no heliponto Tu fica daqui matando eles, ó Demorou, 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 vai Eu vou correr pra cá também Eu vou correr pra cá Eu vou correr pra aí também Cuidado, cuidado Meu Deus, isso vai dar ruim demais, guys Olha essa missão, mano Puta que pariu Já deu ruim já Tô sentindo que eu vou morrer Tão vindo, hein Mas eu tô vindo de helicóptero já Ó, ele caiu pra trás de tu Que eles tão vindo Tô vendo Mas eles não conseguem atirar de dentro não, né Olha só o bicho vindo, guys Só não atira neles ainda, Fábio Deixa eles pousar Eles vão atirar na gente Já tô atirando, Fih Mas vão relatar tudo, relax Fica aí, não sai daí não Fica aí Vai, vai, vai Bota a cara, tiozão Bota a cara que daqui eu vou te acertar Vamos lá Mas os bichos tão descendo, véi Nossa, mãe Tá fudido, véi Coitado, morre não, mano Nossa senhora, véi Calma aí Da porra Vai caralho, carrega, véi Tá lag, mano Não carrega a arma Batei outro Segura, mano Cara, tô quase caindo aqui, calma Vamos cura, mano Vamos quitar a vida Calma, calma Cai, calma Tá vendo outro, tá vendo outro Eu não tô vendo ninguém Tô, tô Tá atrás desse bagulho aqui vermelho Morto, morto, mas já acabou Calma, calma Será que acabou? Não, tô lá mais lá no fundo Ata cara, eu não vejo Só tem mais esse, só tem mais esse, eu acho Tá vendo? Ui Morto Boa, boa, boa Acho que acabou, hein Será? Tem muita coisa boa nele, tá? Tem muita coisa Demorou, demorou Confio em você Vai lá, garoto Vai lá, garoto Confio, vai Vai, vai, gente Vem junto, ué Vai, junto o quê, tio? Ué, você não é o fortão, mano? Aí, acabou, né? Tem nada disso não, mano Tu vai na frente agora Acabou, né, caralho Pode ir Vai na frente aí, boa sorte Vai na frente Pegar tudo aqui que tá pegado Nossa, velho Aqui é um local bom pra ficar Pegando as coisas, hein Eixi boa esses botes aqui Não tem mais botes aqui, certeza, velho Antes que eu tomar bala nas costas Do nada, tio Vem cá, vem cá Fica aqui, ó Uh, vai spawnar as caixas Beleza Fica aqui dentro E agora é só ficar aqui? Se vir... Se vir outras pessoas pra matar Tu vai ficar escondido, tá? Tu vai ser um elemento surpresa Eu vou ficar aqui, ó Beitando Tá Isso aí avisa pra todo mundo Que a gente tá aqui? Uh, tem um... Tem uma mesa de câmera Que os pessoal conseguem Acessar as câmeras daqui Aí, meteu louco Câmera de segurança Puta que pariu Sempre tem alguma merda, guys A chance de vir pessoa é muito alta Caralho Essa é a missão, hein, guys É a missão, hein, mano Falta quanto tempo? 10 minutos 10 minutos, ó Assistem noteporn Eita, porra Noteporn Eita, caralho Você viu ali? Tá acertou isso, mano Code Break Eita, mano Tá metendo louco Ó, vai, vai, vai Ele tá voltando Olha só Tem pirata nessa porra Acertei Olha, guys Acertei de novo Tem pirata A gente matou um cara aqui Ó, tava paradão Não deu nem pra gravar ali Foi muito rápido Acho que morreu, mano Ou não Sei lá Tá muito longe, velho Não, não, mas eu não Calma, fica olhando Que eu vou olhar o negócio ali Vai que tá chegando alguém Por trás aqui, tá ligado Nossa, o cara ia vir aqui Roubar nós, velho Olha as ideias Quanto tempo, quanto tempo 3 minutos, 3 minutos Caralho, velho O cara posicionou o barquinho Ali embaixo Mal piratão Opa, tiro Ô, aquele cara que a gente matou Não, não Foi o bot, foi o bot O cara que a gente matou Ele tá com roupa muito boa A gente tem que pegar aquela roupa Não mete louco, não Até nesse estilo Tá vindo de lá? Acertei Aham, aham Acertei ele Mete esse louco Ah, vai, vai A gente vai matar de L Nossa, eu sei que vai tá pilotando, mano A gente vai perder tudo Ó, o cara parou lá Ele parou logo Não, a gente vai pegar o L A gente vai lá nele E mata ele, tá ligado? Acertei, acertei Como que você acertou daqui, mano? Sei lá Acertei uma nele, mano Tá a 300 metros só Mete o louco, porra Já prepara aquele helicóptero, hein, mano Fica aí, fica aí que eu vou proteger Fica aí que eu vou proteger Mano, esse moleque vai entregar essa parada pra eles ainda Vai indo embora, vai indo embora o cara Ó Aí ele tá dando uma bala Caralho, sabia não que tinha pirata, mano? Os cara Igual pirata, velho Calma, calma, calma Calma Quero ver o que que tem dentro aí, mano Isso vai explodir, não, né? Vai, vai explodir aí Sei lá, velho Você é burro, não fala nada Vai, vai, negócio Vai, negócio Um minuto Vai, isso Desbloqueia Boa Meu Deus Eu tô aqui por causa disso, mano Que isso, velho O que que veio? Ah, veio um monte de coisa bosta Mas tá de boa, vamos lá Coisa bosta? Ah, não foi coisa tão assim Bora, bora, bora meter o pé Bora, bora meter o pé Oh, tô metendo bala Eles tão atirando, eles tão atirando Bora meter o pé, velho Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Tem muita coisa aqui pra perder, velho Mano, eu quero o luxo daquele cara lá Como é que você vai pegar se você... Porra, não tem como Eu tô cheio, velho Eu tô cheio, cheio, cheio Calma, então A gente vai tomar bala dos bots Mata aquele bot dele debaixo Mata aquele bot dele debaixo Confia, mata ele Mata Meu Deus do céu Agora eu vou lá pegar na dano Já volto Vai Porra, moleque é todo louco, mano Porra, é só vazar daqui, velho O que que é essa... Olha a bala, velho Olha ele tomando bala lá de cima Olha aí, mano Ah não, velho O cara passou metendo bala, velho Ah, velho Ah não Que moleque desgramado Por que que ele ia fazer isso, velho Ah não, mano Os caras vêm aqui e pegou ainda, velho Nossa, velho Que bicho desgramado Na moral, velho Eu fiquei aquele tempo todo Pra deixar os caras levar os itens, velho Olha pra porra, velho Pô, na moral Que moleque mula, velho Nossa senhora, velho Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou E essa mula Que entregou tudo pros caras, mano Ah, não tinha nada também Só tem uma porcaria também, velho Falou, fui, velho Você é a shadow to my life Did you feel I know the star You fade away Afraid I'll lay my side So you gonna see My love Where are you now Where are you now We should have me if I needed Why do you know the stars I think the stars Like I'm not sure We're here Or maybe you'd